Eu fico feliz vendo isso, mano, não só pela Jai6, tem outras produtoras e tal, principalmente a Jai6, porque, pô, eu sou um cara, mano, que eu tô envolvido com funk desde sempre, mano, já na época dos meus vídeos gravando com o MC, ajudando a estourar o MC, depois virei DJ, fui show, fui pra produtora, vi as doideiras, e a única, já bati muito na teca, então, tipo, o que me deixava muito triste com o funk, eu falava assim, mano, falta profissionalismo nessa parada. O que falta no funk é o profissionalismo, mano, porque eu olhava, eu entrei no mundo, eu falei, mano, caralho, se esses caras deixassem essas tretas, essas bobeiras, essas merda, e focassem e fosse profissional, viado, funk, ia ser realmente águia, águia mesmo, ia ser o ritmo número um no Brasil, e os shows iam ser mais caros, a galera, os contratantes iam tratar os artistas de funk melhor ainda, a TV ia entender melhor ainda o funk, ia ser outras ideias, porque as notícias que vazavam do funk era treta de empresário, MC sendo preso, é sei lá o que, então, tipo assim, é uma estrutura, sabe, chegar pro MC e falar, mano, você não pode ser esse nóia maluco, fica, seja nóia mais de boa, calma aí, não fala essas merda, vem pra cá, vão cuidar mais dele, os empresários pararem de ser maluco, é, contratante entender que isso é, enfim, é tudo, tá ligado, eu falava, nossa, um dia vai chegar esse dia, e o funk vai ser isso, então, tipo, a gente tá vendo a GR6 fazendo isso, e eu olho de longe e falo, aê, porra, caralho, aê, porra, entendeu? Então, tipo, eu tô muito feliz com o que tá rolando com o funk, a gente tá vendo os artistas do funk crescendo muito, virando, tipo, porque às vezes a pessoa olhava assim, a MC, tipo, não, mano, respeito, não, pra eu ser foda, eu tenho que tirar o MC do nome, nada a ver, tá ligado? Normalmente quem tira dá uma caída, né? É! Tá ligado? E aí se fode. Porque esquece do que te estourou, né, mano? Tipo assim, o Brau fala muito disso, quando você desconecta da base, acabou tudo, mas tá tudo errado. É, o que mais rolava com o MC era, tipo assim, ele estourado, aí via uma super gravadora, contratava, falava assim, agora você vai cantar alto ritmo, tira MC, e já era, você é pop. Aí do nada o cara quer amor, funkeirozão do nada, vai cantar musiquinha aí, os caras, e aí, mano. Eu acho que às vezes a gravadora faz isso pra brecar mesmo, tá ligado? É, eu acho que é só preconceito, tá ligado? Não, mas eu acho que às vezes... Brilha muito, é muito reluzente o funkeiro assim, tá ligado? Pros caras. E é pouco investimento. Aí chega uma gravadora que põe milhões num artista e não vai, não vai. Chega um artista que, tipo, investe em nada e o bagulho, todo mundo gosta, o bagulho tá explodindo. Então, mas pra mim é preconceituoso, tá ligado? É, sim. Tá ligado? Tipo, não, você não pode mais usar essas roupas, você tira o MC do nome. Não, não. Dá bem que tá fazendo sucesso com o MC Davi, MC Don Juan, MC Pedro. É MC, mano. Esse bagulho tem que continuar, porque foi do jeito que começou, tá ligado? E aí